Oi gente, estou passando por aqui para prestar conta para vocês de mais um trabalho de nosso ministério. Lembram que há duas semanas atrás circulou por aí uma matéria que uma mulher lá em Rondônia não recebeu a aposentadoria do INSS porque ela não tinha mão para assinar o documento? Mentira, fake news. Nosso ministério foi acionado e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos foi lá em Rondônia. Encontramos dona Cleomar. Verdade que ela não tem as duas mãos. Ela foi acometida de uma infecção e ela perdeu as duas mãos e os dois pés. Mas ela não perdeu a aposentadoria porque não podia assinar. Na verdade ela não recebeu a aposentadoria do INSS porque ela não tinha direito. Ela não obedecia os critérios exigidos em lei para receber uma aposentadoria. Ela tem direito a um benefício social. Só que quando ela foi entrar com os documentos para pedir o benefício social, o BPC, ela não conseguiu porque ela apresentou uma renda muito alta. Esse benefício é para pessoas com renda baixa. E por conta desse documento que ela não recebeu, não foi por causa da mão. Mas ela está corrigindo a documentação porque a documentação foi errada. Ela consegue provar que ela tem baixa renda. Ela vai apresentar novos documentos, serão analisados e possivelmente o benefício vai ser concedido. Mais uma fake news desmentida. Mas enquanto ela não recebe nenhum benefício federal, o que está acontecendo com ela? Eu tive a alegria de conversar diretamente com a dona Cleomar. Eu fiz uma videochamada, foi uma alegria conhecer ela. Que mulher simpática, que mulher querida. E o nosso governador de Rondônia, governador querido, amigo, parceiro, se prontificou a cuidar desta mulher enquanto ela precisar, enquanto ela não receber nenhum benefício federal. Obrigada, governador querido. Obrigado, secretários de Estado de Rondônia que estão acompanhando a dona Cleomar. Nosso ouvidor esteve lá em Rondônia e vejam agora o vídeo do nosso governador acompanhado da ouvidoria de direitos humanos. Olha, não é com mentiras que vocês vão derrubar o governo Bolsonaro, não. Este governo trabalha com a verdade e com transparência. Assista agora o vídeo. Bora, gente. Bora cuidar do nosso povo. Dona Cleomar, um beijo para a senhora. Olá, amigo de Rondônia. Estou aqui com o doutor Wenders, do governo federal. Ele é coordenador da ouvidoria. Aqui nós temos a secretária Luana Rocha, doutor Bruno, também o secretário de saúde, doutor Fernando Máximo. O que a gente está tratando aqui é sobre a questão da dona Cleomar, aquela que apareceu aí na mídia, sem os braços, sem as pernas. Realmente uma situação muito difícil. Ela era uma mulher trabalhadora, extremamente responsável com a família. Teve uma infecção e dessa infecção, pelas complicações, ela teve que amputar os braços e as pernas para manter a vida. Então, uma situação bastante difícil. A gente já soube das mentiras que aconteceram. Ela não deixou de receber em razão de não ter como assinar. Inclusive, o doutor vai falar aqui agora o que de fato aconteceu. De fato, ela não recebeu o benefício que ela solicitou de prestação continuada, porque ela não tinha esse direito. Havia um erro no cadastro único dela, um erro que indicava uma renda superior à possível. Mas, corrigido esse erro, nós estamos dando entrada para a verificação desse benefício. Ela tem direito, sim, ao benefício. O INSS fez o papel dele, um papel correto de análise. E, diante agora da realização, vai ser feita uma nova análise. Eu tenho certeza que vai ser realizada essa situação. Isso. Então, ela vai ter, sim, o apoio devido. A gente, até que ela tenha esse apoio devido a ela, nós, secretários, governador, de forma pessoal, nós vamos contribuir com a alimentação dela. Vamos entregar cestas básicas, todos nós aqui, para que ela possa ter... Ela não tem apoio de ninguém, tem apoio da filha, mas também tem dificuldade, essa moça, a dona Cleomar, tem dificuldade para se movimentar. Então, nós vamos estar dando o apoio como pessoas. a ela. O doutor Wendel já está correndo atrás. Todo o apoio que o senhor precisar para poder se locomover aqui, a gente está à disposição para facilitar, de forma a fazer com que essa senhora, ela tenha uma vida mais tranquila. Além disso, conversamos aqui também, para que nós possamos, junto com a Santa Marcelina, o secretário Fernando Márcio vai fazer contato com a Santa Marcelina, para ver se a gente consegue as próteses para ela, próteses de pernas, de braços, para que ela possa, ou seja, melhorar as condições de vida dela. Muita mentira às vezes acontece, mas o governo federal trabalhou rapidamente, com toda a dedicação, para poder prestar o apoio devido. E eu quero aqui, inclusive, parabenizar também a ministra Damares, que rapidamente me mandou mensagem no dia dos fatos, quando surgiu a notícia, e agora encaminhando aqui o ouvidor para que nós pudéssemos agir o quanto antes. Muito obrigado. Obrigado, doutor Wendel. Que Deus abençoe aí o nosso governo, nosso presidente Bolsonaro, e abençoe todo o nosso país.